Ai, meu pai me proibiu de me aproximar da Marinette. Mas como eu vou fazer isso se somos da mesma turma? Adrian, me escuta bem. Em relação à sua vida amorosa, você é livre pra decidir o que quer fazer. Não deixe que ninguém mande em você. Nem agora, nem nunca. Tem razão, Nathalie. Eu não sei o que deu em mim.